Para os alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais um semestre para o curso de administração do Centro Universitário Fibra, este mês ainda na modalidade de ensino à distância. Neste caso, estaremos trabalhando com a disciplina inglês instrumental. Nesta disciplina, vamos estudar e analisar os principais elementos que compõem um texto dentro dos três níveis de compreensão que existem. Assim como também, vamos trabalhar técnicas e estratégias de leitura, cujo objetivo principal é nos ajudar e facilitar a nossa compreensão textual. Observem, então, o plano de ensino, onde as unidades estão bem esclarecidas com relação a este aspecto. Além disso, nós também vamos trabalhar vocabulário específico da área de administração. Além dos textos normais, das unidades genéricas, nós também trabalharemos duas unidades específicas. Uma de comércio exterior, onde estudaremos os documentos e algum vocabulário específico desta área. E também a de marketing, onde trabalharemos com a cadeia de marketing e estudaremos, analisaremos e aplicaremos o vocabulário específico referente a esta área. Para começar, então, eu propus uma reflexão para vocês sobre a definição de texto, sobre aquilo que nós pensamos ser um texto, ou aquilo que vem à nossa mente quando pensamos no conceito de texto. Então, nesta semana, a nossa atividade não será pontuada. Portanto, não há necessidade de postagem. Apenas uma reflexão, uma ambientação, para que vocês possam, então, a partir da semana que vem, começar a discutir os elementos textuais. Então, observem bem a figura que está postada aí para vocês e procurem analisar se isto representa um texto e entender por que vocês consideram que isto possa representar um texto. E, além disso, também eu peço que vocês observem que elementos que aparecem aí ajudam vocês a entender o que se expressa neste texto, nesta figura. Então, para que você entenda o que é isto, ou se isto é um texto e o que é que ele diz, é claro que você buscou aí alguns pontos e alguns elementos de reflexão que o ajudaram nesta interpretação. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês refletirem e pensarem acerca dela. Vocês seriam capazes, olhando para esta figura e depois de ter feito esta reflexão, vocês seriam capazes de escrever este texto? De transformar tudo isso que vocês estão vendo em um texto verbal, escrito? Pensem nisso. Um grande abraço, bons estudos e vamos caminhando lado a lado em mais esta disciplina.